Oi, meu nome é Sandra e hoje eu vou te dizer tudo o que você precisa saber sobre o curso de depilação profissional da Priscila Fidelis antes de realmente comprar o produto. Então o que é o curso de depilação da Priscila Fidelis e realmente funciona e a resposta é sim. Curso de depilação profissional é bom, com toda certeza. Saiba que para ser bom para você também, não basta apenas adquirir o curso de depilação profissional. É preciso aplicar o conteúdo do treinamento, disponibilizado por Priscila Fidelis. E é preciso fazer isso pelo tempo que for necessário, até chegar os resultados que você almeja. Infelizmente, muitos acham que só pelo fato de comprar um treinamento, automaticamente será bom para eles. Que dará tudo certo, de forma 100% garantida. Não se iluda. Não caia nessa armadilha. Não compre o treinamento como se tivesse achado uma fórmula mágica. Por outro lado, se você comprar o treinamento e se comprometer em aplicá-lo pelo tempo que for necessário, então sim, o curso de depilação profissional vai ser bom para você. Vai valer a pena. Após uma breve pesquisa, não encontrei nenhum rastro que manche a credibilidade da Priscila Fidelis, no que tange a como ganhar dinheiro depilando clientes de forma profissional. Inclusive, no reclame aqui você poderá constatar isso. Se você já assistiu ao vídeo explicativo acima e se identificou com os objetivos e resultados apresentados, e caso estiver decidido em se comprometer com a aplicação do treinamento, então o curso da Priscila Fidelis vai valer a pena para você também. O curso Depilação Profissional foi criado por Priscila Fidelis que atua no mercado da beleza e estética há 5 anos. O curso é indicado para quem deseja iniciar do zero ou que não tenha nenhuma noção sobre as técnicas de depilação ou para profissionais que desejam se aperfeiçoar e atualizar. O curso é composto por vídeo-aulas passo a passo, bônus, suporte e um mini-book com conteúdos exclusivos e no final do curso você recebe o certificado de conclusão do curso Depilação Profissional de nível profissionalizante reconhecido em qualquer lugar. Você continuará tendo acesso a todas as atualizações que forem lançadas ao decorrer do tempo, pois seu acesso é vitalício, para sempre. O treinamento é para todos, inclusive iniciantes que desejam o resultado proposto no contexto. O conteúdo é bem didático e sequencial, feito para evitar que se perca pelo caminho. Para receber o acesso à área de membros exclusiva com o melhor preço, basta clicar em um dos botões que deixei na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário fixado. Todas as páginas linkadas nos botões são oficiais, tornando altamente seguro o processo de compra. Após a validação que costuma ser muito rápida em caso de cartão de crédito, você recebeu em seu e-mail os dados para acesso à plataforma de estudo. É natural que profissionais de credibilidade deem garantia de devolução de dinheiro em seus produtos. Você poderá solicitar o reembolso total do seu dinheiro dentro do prazo da garantia exposta nas páginas oficiais. Com a garantia, seu risco de perder dinheiro é zero. Com todas as informações, benefícios e garantias, caso tenha interesse, você está pronto para comprar o curso Depilação Profissional para como depilar profissionalmente. Em contato com a professora do curso, conseguimos um valor especial por tempo limitado para os alunos que se inscreverem a tempo da promoção acabar. Por tanto, corra lá no site que deixei no link aqui embaixo deste vídeo. Obrigado por ter ficado até o final deste vídeo, espero ter te ajudado. Fique com Deus e sucesso!